Bom dia, uma estrada ano 2004, o ar aqui, o interno, parou de funcionar, aí já testamos aqui caixa de fusível, para ver se havia algum fusível queimado, mas estava tudo ok. Então fui constatado que essa pecinha aqui, é uma resistência, que vai dentro da caixa lá, vou tentar mostrar ali, aonde que está vendo ali, aquele buraco ali, essa pecinha aqui, essa resistência vai encaixada lá dentro, vou tentar acertar ela aqui, mas é exatamente ali, ela vai encaixada ali, só que ela é de difícil acesso, e ela tem um escote elétrico que vai ligado nela aqui, e o que acontece com essa peça aqui, ela é um, ela é termoresistente né, e isso aqui aquece muito, por isso que vai lá dentro da caixa, para na hora que você ligar o ar lá, ele esfria isso aqui, certo? Geralmente o defeito que dá aqui ó, é essa pecinha aqui ó, isso aqui ó, para poder simplificar, seria quase que um fusível, tá, ele pega e rompe aqui dentro aqui, o eletroventilador para de funcionar, tá, daí você vai acionar aqui ó, na chave aqui ele não vai funcionar, aí um teste que dá para ser feito aqui ó, porque tem um pessoal aí que costuma chegar aqui ó, pegar aqui, solda um fio aqui e liga aqui ó, mas ó, não vale a pena não viu galera, isso aí dá problema, então eu vou mostrar aqui um teste aqui que dá para você fazer aí, e para poder ver se é ela que está queimada, vou virar na chave aqui ó, tá, e fica a dica aí galera ó, tá vendo o vídeo aí que está te ajudando, se inscreve aí em nosso canal aí só para dar uma força, então tá aqui ó, eu vou colocar ele aqui ó, velocidade 1 e ver que já funcionou, quer ver, a minha poeira que saiu ali ó, não sei se dá para escutar o ventilador funcionando, vou tentar aqui ó, e vou soltar, parou, tá, se eu ligo aqui nesse fio ó, ele faz a primeira velocidade, se eu colocar aqui ó, no segundo estágio aqui da chave, velocidade 2, aí eu tenho que ligar aqui, porque eu estou fazendo essa ligação aqui direta, deixa eu tentar acertar ela ali, aí ó, legal, então solução aqui para o defeito comprar uma pecinha dessa nova aí ó, e montar, tá, aí o cliente vai ficar satisfeito valeu galera, ficou a dica de hoje aí ó, vamos encerrar o vídeo, e fica assim galera, e até o próximo vídeo, valeu!